Então eu conheço muito bem Mauro Rubens, Mauro Rubens é do PT aqui, é muito combatente, realmente luta pelas pessoas mais vulneráveis e tem um trabalho assim ó, de muitos e muitos anos, já participamos de muitas situações de embate, de lutas juntos aqui em Goiânia, e hoje ele é deputado estadual. E a Mauri Ribeiro, você conhece André? Eu vou mostrar e vou colocar aqui na tela que nós vamos lembrar, relembrar quem é a Mauri Ribeiro, que é o que teve o embate, a briga que eu vou te mostrar daqui a pouco, vou te mostrar aqui, vamos ver, só para lembrar quem é a Mauri Ribeiro. A Mauri Ribeiro, meu querido, minha querida, é aquele, aquele que pediu para o Supremo Tribunal Federal para não ser preso, por que André? Ele falou que participou dos atos golpistas, que financiou, que ajudou mesmo, ele falou que tinha que ser preso porque ele era patriota então, aqui ó, só que ele é envolvido em várias situações, as servidoras da Assembleia Legislativa já entraram com a ação, ficaram indignadas por falas machistas que ele teve ali na Assembleia Legislativa, então ele sempre está envolvido em polêmicas, e pelo que tudo indica, a postura dele é machista, é homofóbica, é extremista, e toda aquela situação. E ele já teve vários desentendimentos com várias pessoas ali na Assembleia Legislativa, xingamentos, uma série de situações que o desabona enquanto pessoa, já falou em dar tiro na cara de pessoas, enfim, uma série de situações que não é certo com a nossa democracia e com a postura de um deputado. Aqui ó, tem vídeo, ele falando que se Lula ganhasse, ia ter guerra civil aqui no Brasil, que ele disse que financiou os atos golpistas, que ele é patriota mesmo e que ele tinha que ser preso, aí no final ele foi lá com os advogados no Supremo e pediu para não ser preso. Eu até mostrei isso aqui para vocês, num vídeo específico, um do vídeo ele falando que financiou, que fez e aconteceu e tal, e tal, e tal. Já teve até briga dele na rua aí, gente, ó, teve briga de soco e ponta ponta, com ele na rua, com ele na rua, uma coisa horrorosa. E eu fico pensando, teve briga com esse outro deputado aí, esse outro deputado ele é bravo também, ele é major, ele é major aqui, e ele é deputado estadual e teve briga também com ele. Aqui o que vai ter é de gente brava, viu, gente? É por isso que aqui é tudo bolsonarista. Aqui é um bolsonarismo, é um verso de bolsonarista e um ninho de extremistas, viu, infelizmente. Então, pense a minha luta aqui, que não é pequena não, é grande. Mas aqui a gente também fala, etc e tal. E esse aqui, então, foi para um embate com o deputado do PT aqui, estadual. Veja que coisa lamentável. Não dá conta de sustentar o debate aqui, quer chamar para porrada, acha que todo mundo aqui é a filha dele que pode apanhar. Nem a filha dele deveria apanhar. Não. Não. Foi para cima do ele. Não me xinga. Não me xinga. Olha, olha, olha o que você fala. Olha o que você fala. Apoiador de terrorista. 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 Você quer xingar todo mundo e não quer ouvir? Ou você quer xingar todo mundo e não quer ouvir? Que história é essa? Aqui uns podem xingar, outros não. 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 Xinga todo dia. Todo dia. Todo dia você xinga aqui. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Você sabe muito bem que eu respeito sua família. Você sabe que eu respeito. Você sabe. Você sabe. Você sabe que eu respeito sua família. Você sabe. Você sabe que você... Você sabe. você sabe encerrada a sessão teve até que encerrar a sessão tanto que a situação foi lamentável mas eu queria saber se tivesse deixado ele ir até ele lá, o que ia dar? o que ele ia fazer? ia bater no outro deputado? o bolsonarista aqui que inclusive foi eleito a partir das pautas bolsonaristas, a Maury Ribeiro que está sendo investigado pela polícia federal inclusive, e muito possivelmente vai responder por um dos financiadores e autores intelectuais do dia 8 de janeiro, e isso foi ele que disse, ele produziu prova contra ele mesmo, tem vídeos dele antes e depois ele falando que financiou, que fez mesmo e que tinha que ser preso, aí no dia seguinte quando ele percebeu a repercussão os advogados dele correu lá no Supremo Tribunal Federal pedir para Xandão não mandar prender ele que tudo foi um equívoco ó, foi um equívoco e eu fico pensando cadê o conselho de ética? que posturas são essas reiteradas e que não dá nada a pessoa continua ali recebendo dos cofres públicos, a gente pagando o salário de uma pessoa dessa para atos de violência propagação de ódio, desinformação e fake news e o debate ali era exatamente sobre o que Andréia? sobre o conflito entre Hamas e Israel perceba que o extremismo hoje está em todos os lugares e os oportunistas fascistas extremistas aqui estão aproveitando toda a situação para fazer palanquete só que a gente tem que desmentir tudo como essa situação vamos ler aqui eu achei muito interessante essa situação olha aqui é fake que o PT tem ligações com os terroristas do Hamas é fake mas é verdade que o homem que tentou explodir um caminhão de tanque de combustível no aeroporto de Brasília é terrorista bolsonarista não só esse mas os outros dois todos estão presos e já foram condenados então assim eles mudam as narrativas para enganar as pessoas por isso que a gente tem que falar e a gente tem que mostrar gostaria muito de não ter que falar em Bolsonaro mas nós não podemos ser silentes e omitir o perigo que é Bolsonaro para o Brasil e foi através da omissão que Bolsonaro chegou à presidência da república deixou ele Bolsonaro aprontava xingava agredia ameaçava não deixa ele ir ai coitado não representa nada Bolsonaro não tem perigo nenhum para ninguém deixa ele ir coitado e o coitado foi e virou presidente da república porque subestimaram e deixaram a minhoca virar uma jararaca é isso que aconteceu e não podemos deixar isso acontecer de novo se subestimarem Bolsonaro e o bolsonarismo voltarão e voltarão mais violentos e mais organizados temos que ficar atentos inclusive olha aqui em telefonema Lula e o presidente dos Emirados Árabes defendem a ação conjunta pela paz no Oriente Médio diz Planalto as bolsonaristas já estão dizendo que Lula ligou para o Hamas e está negociando com o Hamas o tanto que eles são sem caráter bandidos baixo calão totalmente deslocados então a gente tem que falar e a gente tem que mostrar e a situação ali meu querido é muito séria tá e Lula a todo momento tem se manifestado e tem entrado em contato notadamente com o conselho de defesa da ONU para tentar uma paz naquela região uma força tarefa para tentar a paz porque a situação está se agravando a Síria já está dizendo que Israel atacou seus dois aeroportos Líbano já estão dizendo que foram atacados por Líbano entende a gravidade de toda essa situação e Andréia quem ganha com tudo isso tem alguém que está ganhando com tudo isso lógico que tem as indústrias de armas agradecem vocês acham quem está ganhando por trás e onde está as principais indústrias de armas hoje no país Estados Unidos não é Biden então tem gente ganhando e quem mais sofre é o povo tanto o palestino ali como os israelitas é o povo que sofre a partir do extremismo porque o que manda ali hoje é o extremismo tanto de Hamas extremistas atos terroristas quanto de Israel de Benjamin Netanyahu que é um extremista de direita que também está cometendo atos possivelmente terroristas enquanto isso Lulinha já foi mandar buscar mais mais 214 brasileiros que estavam ali na região de conflito e é interessante né gente que Bolsonaro demorou 10 dias para enviar oxigênio para o Manaus Lula foi o primeiro país a ir buscar o seu povo lá na terra e já chegou está chegando mais 214 brasileiros 12 ontem 214 hoje e o pior de tudo sabe o que é é a ingratidão você está vendo essa cena aqui eu nem vou falar o nome dessa mulher porque eu não quero falar essa mulher aqui ó foi a repatriada ela foi buscada pelo governo brasileiro lá em Israel da área de conflito ela mora em Sorocaba São Paulo aí ela foi entrevistada logo em seguida Globo News foi lá e foi entrevistar né muitos estavam ali de fato agradecidos e tal sabe quem que ela agradeceu ela agradeceu o prefeito de São Paulo de Sorocaba bolsonarista ela agradeceu o prefeito de Sorocaba bolsonarista que enviou um avião lá para buscar eles em Brasília e levar para Sorocaba ela esqueceu de agradecer o governo Lula que pegou um avião da força aérea e foi o país que mais rápido foi buscar os seus seus conterrâneos os seus nacionais esqueceu de agradecer o governo Lula por ter ido buscar ela lá em Israel ingratos sabe isso é para mim é mais do que isso é mal caratismo porque você não gostar de uma pessoa todo mundo pode não gostar gente as pessoas têm essa liberdade eu não gosto de fulano eu não gosto de ciclano tudo bem mas quando esse fulano e esse ciclano faz ele tem uma ação uma conduta que é boa para você o mínimo que você tem que fazer é o que muito obrigado por ter ido nos buscar só isso não precisava fazer mais nada não simplesmente omitiu e foi agradecer o bolsonarista do prefeito da cidade de Sorocaba só que Lula é de paz meu querido e tudo isso Lula está plantando Lula vai colher porque Bolsonaro demorou 10 dias para enviar caminhão de oxigênio para Manaus pensa se fosse Bolsonaro agora Bolsonaro estava piorando toda a situação tudo Bolsonaro estava piorando tudo e falando cada um que se vir cada um que se lasque não é? é uma situação horrorosa infelizmente e a ingratidão terá frutos que será em benefício da nossa nação em decorrência do nosso governo e graças a Deus é pela paz e isso que é importante olha aqui Bolsonaro demorou 10 dias para enviar oxigênio Lula buscou já o povo enquanto isso o PIB olha aqui o PIB vamos dar uma olhadinha nisso aqui a gente tem que lembrar a gente tem que falar porque fazer o que? o PIB decolou em 2022 a perspectiva do PIB para o mundo o produto interno bruto era de 3% no Brasil era de 2,9% agora com Lula perspectiva no mundo é mais 2,4% no Brasil é 3,3% a perspectiva de crescimento do PIB por quê? por causa desse caráter pacifista pacificador sem conflitos sem mentiras sem essa pataguara toda não é? sem extremismos porque lugar de extremista é onde? é aqui ó não é? é aqui ó é aqui ó